A quiropraxia é uma profissão na área da saúde e, segundo a OMS, ela diagnostica, trata as disfunções do sistema neuromúsculo-esquelético, com foco principal na coluna vertebral, porém tratamos as outras articulações do corpo. A quiropraxia vem do nome quiropraxis, que é uma palavra grega que se diz prática com as mãos. Então, basicamente, o que o quiropraxista faz é tratar lesões que envolvem o sistema muscular, o sistema articular e o sistema neurológico, isso tudo com as mãos. Então, existem manobras que fazem com que a gente auxilie o funcionamento dessas estruturas. No tratamento, o que o quiropraxista procura? Ele procura o desalinhamento das vértebras. Então, aqui nós temos duas vértebras e elas têm movimento. Para a gente conseguir fazer o movimento todo da nossa coluna, a gente precisa conseguir fazer o movimento que é o pequeno, o micro movimento de cada vértebra. Então, caso esse movimento não esteja 100% bom, vamos dizer assim, isso vai acabar pressionando o nervo que não vai funcionar direito para onde ele for. Então, no caso, o mais comum mesmo, o ciático, esse nervo não vai levar a informação direito para a perna. Então, a gente faz o quê? Vem aqui na causa do problema e alinha. Então, tira a pressão do nervo. A gente dá o nome desse movimento de ajuste. O ajuste pode ser feito com a mão. Então, normalmente, quando a gente faz o movimento com a mão para mover a vértebra, pode gerar o barulho do estalo. O estalo que acontece na manobra de manipulação articular é um estalo bené. Porque é um estalo que vem dentro do alinhamento e com a separação das superfícies articulares. Esse é um estalo que não tem problema nenhum. Então, dá para você fazer várias vezes no quiropraxista com segurança. Agora, os estalos, por exemplo, que a gente faz no dedo de pressionar o atrito. Esse é um estalo ruim, porque ele acontece durante o fechamento da articulação e o atrito da superfície das cartilagens. Esse, com o passar do tempo, você vai gerando desgastes. Então, são estalos diferentes. E requer o cuidado, alguns deles. Eu comecei o tratamento de quiropraxia porque eu estava condenada a ir para uma cadeira de rodas. Eu não andava quase mais nada. E com o tratamento com a doutora Aline, foi assim, 100% a minha saúde. Com esse tratamento, nossa, eu fui para o céu, porque para quem quase não andava. E depois de umas três sessões que eu fiz com ela, eu já comecei a sair sozinha. Então, excelente. Eu percebi muitas melhoras. Por exemplo, o ano passado, eu engravidei. E mesmo com o peso da barriga crescendo, eu não senti dor na lombar, por exemplo. Eu via outras mães reclamando que elas tinham dores na lombar. E mesmo eu tendo uma hérnia na região da lombar, eu não sentia dores tão intensas assim quanto as que elas estavam reclamando. Eu vejo que a quiropraxia me ajudou a viver melhor, a ter uma qualidade de vida melhor. Vale a pena você conhecer, fazer uma avaliação, saber se a interação entre as vértebras está todo normal. Porque a tendência é só você melhorar. Então, mesmo se não tiver dor, você vai ter todo o benefício de bem-estar, de alívio e de conforto para a sua vida.